O curto foi registrado pela Polícia Militar agora de manhã aqui em nossa cidade. O proprietário Lúcio não teve um bom começo de dia, né? Porque bandidos invadiram o seu estabelecimento, levando dinheiro, fora os danos que foram causados, né Lúcio? Então é isso que a gente fica triste, porque a gente chega de manhã para trabalhar, encontra o seu estabelecimento todo revirado, né? O valor em dinheiro assim não foi muito, mas o duro é até a parte psicológica, a bagunça que eles deixam, danos materiais para restaurar, telhado que quebraram, forro, né? Então esse é um prejuízo maior que a gente sente. Bem, a gente está acompanhando, estamos acompanhando as imagens aí, Lúcio. Ele foi bem tranquilo, né? Ele agiu bem tranquilo, abrindo freezer, até uma garrafinha de pinga ele deixou sobre o telhado, né? Então, eles ficaram aproximadamente mais de uma hora dentro do estabelecimento, tranquilo, abriu cerveja, né? Tomaram cerveja, como se estivesse em casa. A gente percebe que estava na maior tranquilidade. Não percebeu que tinha as câmeras, então ele agiu assim bem normal. Agora, Lúcio, quanto foi levado em dinheiro, apesar de ser moedas, uma quantidade bem razoável? Aproximadamente R$ 350,00 em moedas. É a primeira vez que acontece isso aqui no teu estabelecimento? Não, já é a segunda vez, já há uns 5, 6 anos atrás, houve também uma invasão assim, né? A outra vez levaram moedas também, mas atearam fogo em papéis, né? Para clarear. Então, foi um negócio até mais complicado. Dessa vez, ele estava com uma lanterinha, não sei se fósforo, né? E não chegou assim a ter fogo em nada. Tá certo. Bem, as câmeras de monitoramento aqui, você acompanha a imagem, você que está em casa, e pode até ajudar a polícia. Se você souber quem é esse indivíduo que praticou esse furto, provavelmente durante a madrugada aqui em nossa cidade, ligue 190, Polícia Militar. Você nem precisa se identificar. E a qualquer momento, esse indivíduo pode ser preso. Ele cometeu o furto, provavelmente, durante a madrugada. Mais informações e a matéria completa, você vai acompanhar no Jornal TVM, logo mais às 19h.